E aí, minha gente querida, aqui do meu canal, Bia Ensina, voltei pra fazer mais umas vídeos-aulas para vocês, tá bom? Ó, quero agradecer aí a você que é inscrito, você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui, clica em se inscrever, clica em gostei, tá? Vou ficar muito feliz aí de você passar pra frente aí o meu canal, tá? Então, ó, tamo junto e não esquece de adicionar, acionar aqui, né, o botãozinho de ativar as notificações, aquele sininho pra você receber vídeos novos meu, tá? Então, a nós tamo junto! A música que eu vou ensinar agora vai ser da Marcia Felipe com o Jerry Smith. Ora! Essa música está em Sol Sustenido Menor. Aqui, ó. Ó, então, bora! Vou ensinar aqui, ó, pra vocês. Você vai... Que não esquece a Dó, Ré, Mi. Então, ela é um Ré sustenido. Ré, Mi, Fá, Fá. Ré sustenido e Fá. E pula pro Fá, Sol. Sol Sustenido. Mais uma vez. Si, Lá sustenido. Pula pro Ré sustenido, né? Aqui você vai pro Dó sustenido. Repete. Final. Cai por Si, né? Final. É, Ré sustenido. Dó. Si. Lá sustenido. Sol sustenido. Então, ficou. Dá pra se fazer os trinados, né? Fica mais bonito. Estou fazendo na sanfona, né? Senão, faz ela reta, como tá na música, né? Entendeu? Então, é isso aí. Se você gostou dessa videoaula, se inscreve aqui no meu canal, tá? Música boa pra você tocar na sanfona aí, né? Ó. Tamo junto, hein? É nóis.